Você se sente seguro aqui no Distrito Federal? Nas regiões administrativas há uma queixa generalizada das pessoas. Não podem sair depois de certo horário, é furto de celulares, homicídios. E por que isso continua acontecendo? Falta policiamento? Falta também policiamento. Mas o Congresso Nacional está se omitindo. A maioria desses crimes são coordenados de dentro dos presídios. E por que? Porque lá funciona o celular. E por que esse celular funciona lá? É porque até hoje, acredite, o Congresso Nacional não votou uma simples lei regulamentando o uso de bloqueadores celulares dos presídios. Então, muitas vezes, lá nos presídios, eles falam melhor com seus celulares que nós aqui de fora. Isso é um salvo, é uma falta de respeito ao cidadão. É, na verdade, desprezar a sua dor. É não conectar com aquilo que para você é importante.